Em 2017, e aí eu não vou lembrar quem saiu, eu acho que o Marques tinha sido diretor de futebol, o André Figueiredo também, e aí a gente se reuniu, assim, Daniel, Lázaro, João Avelar, eram uns seis, sete diretores do clube, junto com o presidente, o vice-presidente, e o Alexandre Calil, num restaurante em Belo Horizonte, pra gente definir um diretor de futebol pro Atlético. Ah, vem fulano, não, fulano, ah, vem Beltrano, o Atlético é um ponto da zona de rebaixamento. E aí eles decidiram, naquele jantar, né, eles definiram, quase que impuseram que eu fosse, naqueles três meses, em 2017, diretor de futebol do Atlético, eu falei que não queria, e eles colocaram que sim, que eu conheci o vestiário, era aquele time de Fred, Robinho, e que eu poderia dar essa força pro Atlético naquele momento complicado. Então eu aceitei, morrendo de medo do que podia acontecer, você imagina se o Atlético cai pra segunda divisão, com o diretor de comunicação assumindo a diretoria de futebol. Bom, por que que eu tô, fiz essa introdução? Num primeiro sábado, depois que eu assumi a diretoria de futebol, tinha uma apresentação, sábado, às nove e meia da manhã, o Cazares, mentira, na sexta-feira, o Cazares não se apresentou, mas ninguém reparou que o Cazares não tinha se apresentado, às dez horas da manhã. Ninguém. E o Oswaldo de Oliveira foi pro auditório, pra fazer uma preeleção antes do treino. E aí na hora que ele terminou a preeleção, ele disse, olha, o Cazares volta pro time titular, então o time que vai fazer o coletivo hoje é fulano, Beltrano, não é Cazares, só que o Cazares não estava no auditório, ele não viu, e os jogadores também não denunciaram a ausência do Cazares. Não sei se por que também não perceberam a ausência do Cazares, ou por que... Corporativismo ali. Corporativismo e tal. O Oswaldo de Oliveira desceu, deu o coletivo pra imprensa e confirmou o time que ia jogar. Uau, o Atlético vai jogar no domingo assim, 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 com o Cazares, que hoje vai... Até então, nada de ausência do Cazares notada. O time desceu pra fazer o coletivo, e na hora que o Oswaldo de Oliveira foi entregar os coletes... Cadê o Cazares? Até agora ele não tinha aparecido, cara. Até agora ninguém tinha dado notícia do Cazares. Aí, pô, cadê o Cazares? É que era um cara muito discreto. Chama o supervisor, chama o supervisor, o supervisor pergunta pro Ropeiro. Ropeiro falou, não, ele não trocou. Pô, aí, tava na minha sala, o Carlos Alberto chegou e falou, Domingo, temos um problema aqui, o Cazares não tá. E o pior, né, o Oswaldo foi pra coletivo, já confirmou o Cazares e deu uma preleção pros atletas dizendo que o Cazares ia jogar o coletivo, fazer parte do time titular no coletivo. Eu liguei pro Daniel Nepomuceno, chamei o Oswaldo Oliveira e falei, ó, independentemente do momento em que o Cazares vai se apresentar aqui, a concentração é amanhã, sábado. Mas ele vai se concentrar hoje, sexta-feira sozinho. E aí entra isso que o Guilherme falou, né? Aí você tem que entender quem são os cabeças do grupo. Aí chamei. O Léo, chamei o Fred, chamei, não sei exatamente quem mais, falei, ó, isso que aconteceu é muito grave. Até porque expôs o treinador a uma coletiva, né, de forma desnecessária. Ele foi lá e confirmou a presença do Cazares. Então o Cazares vai concentrar hoje às 10 horas da noite sozinho. Chamamos o Cazares, eu, o Oswaldo Oliveira e o Carlos Alberto. Comunicamos a ele que ele ia concentrar sozinho. Ele falou que não iria. E a gente disse que ele tinha que ir. Colocamos toda a estrutura à disposição dele de comida, de segurança e tal. Ele acabou que foi. Chegou ao CT na sexta-feira às 10 horas da noite. Concentrou sozinho. E com o apoio de todo o grupo nessa tomada de decisão. Porque também tem isso. Ah, pô, esse cara resolve pra gente. Não era o caso no momento. Mas, pô, o cara resolve. De repente entra lá e faz alguma coisa que não justifica como o Vargas fez. Mas já teve algum lance de, por exemplo... Não, peraí que tem uma coisa... Porque me deu uma curiosidade muito grande. Se os líderes chegam e falam... Quando você pegou o Léo Silva, né, o Hever, tem essa galera que é... Pô, Domenico... Não, não, essa é boa. É, é isso. Tem uma curiosidade antes. Essa é boa. Onde é que ele tava? Dormindo. Dormindo. Chegou às 10h30 no treino. Tava dormindo. Era pra se apresentar às 9h30. Chegou meia hora atrasado. Tava dormindo. Entendi. Se acontece esse tipo de coisa... Que o líder vira e fala assim... A gente entende, mas a gente não concorda. Mas aí você joga pra cima do líder a responsabilidade. Do capitão. Fala assim... Ah, é? Tudo bem. Vocês vão segurar essa onda? Vocês vão dar a resposta? Ok. Aí o treinador vai resolver. Você vai botar o Casares pra jogar? Se não vai. Você vai colocar o Casares pra concentrar? Se não vai. Você vai tirar ele desse jogo. Mas se o jogador chega e banca, já vi isso demais. E o treinador fala... Não, ok. Não tem problema não. Vocês estão segurando a onda desse cara aí? Então vocês vão ter que dar a resposta junto com ele. Entendeu? Então assim... Não, é isso assim. É isso. É isso assim. A história do jogador irresponsável, né? Ela é vista de várias formas dentro do grupo. Se é um cara... Nós falamos aqui com um cara, o Guilherme, que era um cara que frequentava a noite. Você brincou com ele e tal. Mas era um cara que não se atrasava. Era um cara que resolvia dentro de campo. Então, quando alguém chegar e falar assim... Pô, o Guilherme tá na noite bebendo. Os outros... Deixa o cara beber. Deixa o cara beber. Tá resolvendo? Ele tá resolvendo pra gente. Mas hoje o espírito de corpo é muito grande, né?